Ó, meu cabelo tá assim, e daí na claridade até não aparece muito, mas ele tá puxando mais pro ruivo aqui no meio, daí já tem alguns fiozinhos branquinhos que tá na hora de pintar ele. E daí eu mostro pra vocês o resultado da tinta, vem comigo e assiste o vídeo aí pra acompanhar como é que vai ser o resultado dessa nova tinta que eu tô testando. Vambora? Deixa eu mostrar pra vocês como é que vem essa tinta aqui. Essa aqui é da linha Profissional da Salon Line, a Color Total Pro, e a numeração que eu vou usar é a 12.1, e nós vamos usar, vem assim, uma bisnaguinha de 100 gramas, nós vamos usar toda essa bisnaga no meu cabelo, e eu vou usar uma oxigenada de 30 pra dar um resultado bem claro. Ó, vamos testar agora. Essa aqui vai ser a primeira vez que a gente vai estar usando essa tinta. E essa aqui é de uma linha Profissional da Salon Line. Vamos ver o resultado dela. Agora a gente já colocou a tinta, o conteúdo dessa tinta aqui toda bisnaguinha, e estamos misturando com a água oxigenada. E vamos fazer a aplicação. Vou mostrar o resultado pra vocês. Ficou assim o meu cabelo. A minha mãe, ela pintou a raiz primeiro, passou em toda a raiz a tinta, depois ela puxou até as pontas, eu aguardei por 40 minutinhos, e depois processo normal. Lavei o cabelo, passei o condicionador, aí a minha mãe secou no secador e fez uma chapinha. Esse é o resultado que vocês vão ver aí na tela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.